Agora é com um ator muito experiente. Só de carreira, ele tem 53 anos. Começou, eu nem pensava em nascer. Raimundo de Souza, é verdade, eu nem pensava em nascer quando você começou a trabalhar como ator. Eu não acho estranho isso, porque eu já estou acostumado. Quando eu comecei a fazer teatro, lá em 1968, eu sempre era o caçula do elenco. Hoje eu sou um dos mais velhos. Isso me dá muito orgulho, que eu estou até hoje aqui segurando essa barra, que é muito difícil em termos de Brasil, a gente fazer cultura, fazer arte. Mas graças a Deus, eu estou sobrevivendo muito bem, feliz da vida. E sobreviver é o que aconteceu com Raimundo após sofrer um acidente de moto em abril de 2018. O ator passou por mais de 60 cirurgias e garante que voltar a trabalhar ajudou muito. Dá um close aqui na perna do Raimundo, que está aqui com essa proteção. Raimundo, em 2018, assim que você terminou um trabalho aqui na Record, você já tinha terminado o trabalho. Já, terminei em outubro, na verdade, a 28 de outubro de 2017. Aí no ano seguinte... Aí em abril de 2018, você sofreu um acidente que te deixou praticamente três anos parado. Como que foi? Foi uma coisa muito difícil. Eu estava jogando bola com o pessoal da Record, jogava bola, aí saí do futebol e fui para casa. Aí, num acidente, eu de moto, um caminhão parado na pista, acidente mesmo, bateu uma árvore aqui. Uma árvore bateu, um galho de árvore bateu aqui e estraçalhou a minha perna. E isso me deu uma estadia maravilhosa de oito meses no hospital. Ah, me deu bom humor. Bom humor. Foi assim que eu superei. Com bom humor, com muita fé, com muita vontade de voltar a trabalhar. E fiquei três anos e meio nessa luta. E, graças a Deus, agora estou de volta aqui no Horizonte. Raimundo participou da novela Gênesis e, mesmo com a perna imobilizada, ele tirou de letra o que considera um presente da emissora. Eu estava ainda com os ferros na perna. Eu não podia andar muito. Eu andava, tinha que dar três passos e parar. E, assim, acabei fazendo. Mas foi... Isso me deu uma alegria muito grande, né? Porque você ficar sem trabalhar daquilo que você mais gosta e depois você voltar num projeto lindo como foi o Gênesis, foi um presente que eu ganhei dos meus amigos da direção da TV Record. do Edgar Miranda, o diretor da novela, do seu Anderson, do seu Marcelo Silva. Então, isso me deu bastante alegria, me deu muito prazer, sabe? Estar voltando a fazer. Raimundo já fez tantos papéis na TV que quase perde as contas. Agora, o ator acrescenta mais um filme na carreira. Ele está em Goiânia para as gravações de um longa-metragem, no qual ele é o protagonista. Conta pra gente um pouquinho sobre esse personagem, sobre esse protagonista, que a gente já sabe que vai mostrar pra gente que o amor não tem idade, Raimundo. Exatamente. Isso que é bonito, né? A gente vive num momento assim, muito de exclusão, né? Nós estamos passando, o mundo está precisando muito de amor. Então, as pessoas ficam muito sozinhas, né? Principalmente os velhos, né? da minha geração, os 60, 70 anos de idade, os idosos, né? Então, a gente fica muito sozinho. Inclusive, tem uma história no filme que é muito bonita, que a Sueli Franco fala, o personagem dela, que é a dona Fia, que ela ganha um celular de presente da filha. E isso, como tem a ligação, né? O vídeo, com o vídeo e tudo e tal. E ela ficou mais sozinha, só vê a filha por vídeo, né? Então, a gente se sente um pouco afastado. E o meu personagem, o Rui, ele vive uma história de amor muito bonita. Ele viveu 72 anos com uma família, uma família muito, assim, muito ainda, muitos problemas na família, ele morava com um irmão e ficou um beato. De repente, ele conhece uma... Ele vai tomar, ele muda, ele fala, eu quero mudar de vida, aos 70 anos de idade, até o sobrinho. Mas não vai mudar nessa idade e tal. E ele consegue mudar e descobre o amor, aos 72 anos de idade. O longa Horizonte é ambientado em Aparecida de Goiânia e mostra que é possível amar em qualquer idade. O produtor do filme, o goiano Dotoievski, fala do orgulho em poder realizar este projeto, direcionado a toda a família. O Horizonte, ele é um longa-metragem, escrito por mim, seu produtor, e o filme é dirigido pelo Rafael Calomene. O Horizonte, ele é um filme que conta a história de um casal na terceira idade, que vai se conhecer num abrigo para idosos e vão viver a primeira história de amor de suas vidas. Tanto ele como ela são dois beatos, né? O personagem do Raimundo de Souza, o seu Rui, e a personagem da Ana Rosa, que é a dona Jandira. São dois beatos e eles se conhecem nesse abrigo para idosos e com muita reticência vão experimentar o amor depois dos 70 anos. Quando que a gente vai poder conferir o Horizonte? Me conta. Bom, o Horizonte deve estrear, espero, né? No início, no final do segundo, do primeiro semestre, por volta de junho, julho, a gente quer pegar as férias, que é um filme para a família, é uma história de amor na terceira idade, mas é uma história de amor e é uma história sobre família. Então, a gente atinge aí todas as idades. Vamos aguardar, porque eu estou curiosa para conferir esse longa-metragem.